Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui o nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, mudanças na operadora, assuntos da migração, novas atualizações, novos canais, qualquer assunto desse tipo, vocês ficam sabendo através do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre nova atualização. Marca corre contra o tempo e lança a atualização que era cobrada por alguns usuários, traz essa atualização aí com grandes melhorias, remoção de algumas opções, de algumas funções. Eu vou já mostrar para vocês, a atualização saiu para este modelo tratar de baixar e atualizar. Mas antes, eu já peço a você aí que deixa aquele botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações, no oferecimento, loja parceira Bahia Eletro. Pensou em comprar do seu aparelho? Pensou na Bahia Eletro. Essa semana a Bahia Eletro está com essa promoção que vocês estão vendo na tela. Então não perca tempo, faça a sua compra, são dois WhatsApp para melhor lhe atender. Além dos alternativos, ela tem também uma variedade de aparelhos do SAT HD regional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e agora chegou o momento da gente conferir essa atualização que trouxe aí grandes melhorias para esse produto. Veja lá. Olha só, saiu nova atualização, a versão 4.9.2, já está disponível no seu aparelho, tá? Estou falando aí do Alphaply, a TV Box vitalícia da Alphacet. Eles fizeram nessa atualização, que já está disponível aí no seu aparelho, remoção de função, quero testar por um dia para a TV Box Alphaply vitalício, tá? Lembrando que é vitalício, segundo a Alphacet aí, esse aparelho. Pacote com mais de 20 alterações importantes foram feitos, tá? Novo design para acesso rápido de funções, correções de gravar a programação de um canal e adição de funções EPG avançado aí na barra de informações do canal. Então foram essas melhorias que a Alphacet trouxe aí para o Alphaply tratar de baixar e atualizar, tá bom? Combinado? Acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo.